Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu vou Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Deixa feliz Só hoje Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz, feliz, só hoje Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem dentro da escuridão Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor 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 Quando a esperança de uma noite de amor E trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em você Sorrindo à noite Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto à toa Sinto à noite Sinto à noite Sinto à noite Penso em você Lembro como é bom A ser um amor A ser um amor A ser um grande amor A ser uma história linda A ser uma história linda Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Eu e você Não é assim tão complicado No mundo difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso E quando eu fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Mais um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Numa saída Acaba entrando Sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro Eu faço das lembranças Eu faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Nem o passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Numa saída Acaba entrando Sem querer na sua vida Sem querer na sua vida Eu caído estou aqui Eu caído estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideias de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Do temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera Mesmo quando me descuido Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o sol Perco o chão Perco o ar Quer o fio Pra me guiar De volta De volta De volta De volta Eu ainda estou aqui Me deslumbro Diz pra eu ficar muda Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro vir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar 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 É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está amando E quem encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso A gente constrói Os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que A mulher que a gente ama Vacila Me põe tudo Me põe tudo a perder Me põe tudo a perder Me deu motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me deu motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Você põe tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me deu motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Tem que cantar Alguém que está aí Vai me dar Me dá motivo Me dá motivo A dor é forte A dor é forte Tootu 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 Tuotu Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Tem você pra dormir junto Tem pra acordar junto Viver junto Tem você pra me contar Dos seus dias seguros Se não tem ausência e saudade Tem lembrança de felicidade Tem guarda-roupa vazio Sem teus tons escuros Tô esmagada Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo Meu mundo longo girar Mas tu sabe que meu peito Tem sua falta Do teu fogo Nosso jeito torto De seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas Em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor Me dizendo besteira Tu me diz todo segundo que Ser liberdade vem de dentro Diz então por que tuas amarras Me machucam Eu sei nossa verdade é bonita Lealdade é coisa rara Mas meu canto pede solidão Pra ver o mundo Pra ver o mundo Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo Meu mundo longo girar Mal tu sabe que meu peito Cabe muito pede um tanto do meu jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira Não duvide do amor O amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Queiro as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Não duvide do amor que tenho Não duvide do amor que tenho Quando alguém está perdido Procurando e procurando se encontrar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você, ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Põe o resto no lugar A família não vai mais voltar Não vai sumir A família não vai mais voltar A família não vai mais voltar O tempo passa, mas aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Eu amei te ver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você Eu amei Eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O céu viria doce para os novos lábios O ombro procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo Seu alstar azul combina com o meu preto De cano alto Seu homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto, as minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É o sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e boar Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas 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 Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Na nossa liberdade Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo Perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera E pede pressa Eu me recuso Faço hora Vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo Espera A cura do mal E a loucura Finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando Cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo E o mundo vai girando Até quando o corpo Perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta Será que é tempo que lhe falta Será que temos esse tempo Para perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei, a vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul, a pele de Ju Lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul La bela de Ju La bela de Ju, bela de Ju, bela de Ju La bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente a ela que eu escrevi o meu primeiro Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul La bela de Ju Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul La bela de Ju La bela de Ju, bela de Ju, bela de Ju La bela de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente a ela que eu escrevi o meu primeiro Mas, la bela de Ju, o azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, a tarde de um domingo azul La bela de Ju La bela de Ju La bela de Ju Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os meus Tu vens, tu vens, eu já escuto os meus Tu vens, 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 eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais Wondershare Video Converter Ultimate Eu já escuto os teus sinais 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 Amém. 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 Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora ou sim Eu levo a sério mas você disfarça Você me desabrece eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero eu quero a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em baile Do que você decide se dar ou não Para me Na 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 Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de feite o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor Em duas horas Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Os meus sonhos, diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de feite o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor Vem com as suas Vem com as suas Só eu e você Vem com as suas Vem com as suas Vem com as suas Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor Vem com as suas Vem com as suas Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos E me ama como eu amo você Eu amo você E um beijo de amor 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 E um beijo de amor